O que me disse? Agora o meu mundo de ilusão, perturbação O que me disse? Quero me matar, covardia Ou não quero aceitar Ódio, eu coer as minhas unhas Em desespero, sou catafórico O que me disse? Tenho repúdio da minha sina Sou medicina, estorco de anestesia O que me disse? Sou eloquente Transfigurado na minha paz Mas não sou anjo O que me disse? Tais essas coisas Que flamam o fogo Da minha ira, da minha mente Agora eu não tenho tempo pra parar Ou não poderá chance de viver Eu tive a chance de viver Eu tive a chance ou será nada Eu detesto tudo isso Mas vou ter que seguir Eu te macho sim ou não? Abandono As minhas raízes Ó como isso me maltrata Capeta moribunda Faça parte de mim Ao menos me faça companhia Neste colhe de uísque Leve minhas orgias Faça-me feliz em suas tendas Faça-me gozar em seu canto Agora eu não tenho tempo pra parar Ou não poderá chance de viver Eu tive a chance de viver Eu tive a chance de viver Eu tive a chance ou será nada Eu detesto tudo isso Mas vou ter que seguir Eu tive a chance ou não Amor Legenda por Sônia Ruberti